Você não se sentia sozinho? Eu sempre gostei da solidão. Você senti triste o que se fez amante. E de sozinho o que se fez contente. A sua solidão está aí pra todo mundo ver. E é a pior de todas, é a solidão no meio da multidão. Sem amor! Sem amor, pai! Sem amor! Você quer ver com a guarda? Sim. Meu filho, o que você está fazendo aí no show? Me diz o que você está sentindo com o Cassino. Se você está sentindo com o Cassino, você está sentindo com o Cassino. O Cassino abriu a cortina do boxe e ficou trabalhando, mas eu não fiz nada. Eu me juro. Eu e você. Meu irmão. Eu vou tirar o meu dinheiro. Eu vou tirar. Eu não vou fazer isso. Você deve ser boa. A hundred years need a place to hide, but I can't find one and wanna feel the love outside. I can't find one and wanna feel the love outside. Eu não quero dizer que você está aqui. Eu não quero ver. Mãe, eu não quero moer. Mãe, eu não falo assim. Mãe, eu não falo assim. Você corta o meu coração. Eu fico ficando com saudade, eu não falo. Melhor é igual. Você vai? Eu fico pensando que... Às vezes eu acho que falta um amor na minha vida. Um amor de verdade. Mas o fim não é o fim de tudo.